Trama entre pai e filho em São Paulo. Filho de 40 anos foi detido após espancar o pai de 72 anos. O idoso, mesmo após ser agredido pelo filho, que segundo esse pai é dependente químico, não queria que o filho ficasse com Deus. Mas também não aguentava mais aquela situação. A gente vai acompanhar esse drama na reportagem. William Leite, nesta viatura da polícia militar, está o rapaz que acaba de agredir o próprio pai. Foi detido pelos policiais após uma situação grave que aconteceu dentro de casa. E o resultado, possível ver através dos ferimentos na cabeça desse senhor? Começou a me agredir verbalmente, me xingar, me ofender, como sempre faz. Mas ele estava alterado? Sim, sim. Ele estava alterado com álcool, com droga, como sempre, como todos os dias. Mas só que dessa vez ele foi além. Ele já tinha feito isso alguma outra vez? Já, já me agrediu, mas nunca nesse nível. Dessa vez foram agressões mais fortes que começaram a machucar o senhor? Exatamente. Ele já me machucou, mas não nesse nível. Ele bateu no senhor com o quê? Com a mão. Com a mão. Socos? Socos. Socos. Muitos socos. Eu caí, ele começou a bater na minha cabeça, bater na minha cara, bater na onde ele podia bater em cima. Ele é muito forte, ele é um atleta, pô. Eu sou um veinho de 72 anos. A coisa que um pai não quer é isso, que ele seja preso. O senhor não quer que seu filho seja preso? Não, eu não quero que ele seja preso. Se pudesse fazer um tratamento... Mas se o delegado entender que foi uma tentativa de homicídio, porque poderia ter matado o senhor. Ah, aí eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Se o senhor for agora ali, naquela viatura, se o policial abrir a porta... Não perdoa, não perdoa. Não perdoa porque não tem o que perdoar. Um ser humano, ele tem que arcar com as consequências dele. Não tem que estar me agredindo, ele não tem que estar me batendo. O senhor até se emociona, né, com essa situação, porque um pai numa delegacia, machucado, ele acabou de voltar do hospital, né, e aguardando aqui, sem saber o que vai acontecer, se o filho vai ficar detido ou não, porque o rapaz está naquela viatura da polícia militar, após ter agredido de maneira violenta e covarde o próprio pai de 72 anos de idade. Música Música